Diz assim o texto de Apocalipse capítulo 3 verso 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre, eu sei as tuas obras e eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, e eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém. Senhor, fala com a gente pai, nós precisamos ouvir a tua voz, nós estamos aqui ó pai, nessa noite para aprender de ti, para senhor sermos embebidos na tua presença, Deus com a nossa mente completamente consciente da tua verdade pai, não deixa que ninguém saia daqui ó pai, com seu coração endurecido, com seu coração fechado, pelo contrário, que eles saiam daqui confiando mais em ti, amando mais a ti, sabendo também o quanto são amados por ti, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Gente, quando a gente fala das sete igrejas, das cartas das sete igrejas, geralmente no nosso meio as pessoas elas tentam, e é normal, elas tentam dizer assim, tem um tipo de igreja que você não pode ser, tem um tipo de igreja que você não, acho que você tinha que evitar ser, e tem um tipo de igreja que você devia ser, como se Deus pegasse, por meio de Jesus enviando as cartas e falando para João escrever essas cartas, Deus estivesse assim classificando as igrejas, essa igreja aqui eu gosto, ela é minha, essa igreja aqui não é minha, essa aqui ela tem doutrina de Nicolaitas, eu não curto ela, essa aqui tolera doutrinas de Jezabel, não curto ela também, essa aqui se acha para caramba, os caras se acham rico e eu não gosto deles, não gente, as sete igrejas representam você durante as fases da sua vida, representam a igreja do Senhor durante as fases da nossa vida, em algum momento você é Sardes, em algum momento você é Esmirna, em algum momento você é Laodiceia, querendo ou não, até tem uma irmã que se chama Laodiceia, tadinha, ela é Laodiceia para sempre, mas em algum momento você é uma dessas igrejas, certo, então não é uma questão de elimina essa, fica com essa, não é isso, acho que isso é simplificar demais, eu creio particularmente na minha opinião, que isso é simplificar demais um texto né, que o Senhor está dizendo assim, olha existem características, existem períodos da igreja, existem fases da igreja e que a igreja vai precisar desses determinados conselhos, dessas determinadas repreensões, mas também promessas, você vai ver que o tempo todo, ou é repreensão, apenas a igreja, duas igrejas que não recebem né, a repreensão e todas as outras recebem repreensão e promessa, então a igreja do Senhor ela sempre está nisso, às vezes ela precisa de uma promessa, mas ela também precisa de uma chapoletada e hoje eu vou trabalhar na base da promessa, hoje não vai ser chapoletada não, graças a Deus me livrei, deixei lá no retiro né, não gente, mas assim ó, enquanto eu preparava né, pensava no que falar com vocês, no que conversar com vocês né, eu comecei a pensar a respeito dessa igreja, muitas coisas que a gente estuda a respeito da igreja e da cidade em si de Filadélfia, você sabe que o Senhor Jesus ele é muito perspicaz quando ele escreve as cartas, cada vez que ele escreve alguma coisa ele está falando de uma característica daquela cidade, eu não vou passar por todas elas porque nós vamos levar muito tempo e eu não quero ser longo, cumprido na minha pregação aqui, então uma das coisas, uma das características que essa igreja tinha e que era próprio dos cidadãos da cidade era uma insegurança, insegurança, eu nunca passei por terremoto gente, nunca, não sei se alguém aqui já passou por terremoto, estava em algum lugar quando teve terremoto, eu nunca passei por isso, mas perto da minha casa, quando eu era adolescente, a uns dois quilômetros assim para dentro de uma rua tinha uma pedreira, quem mora perto de pedreira sabe que aquilo dá umas detonações assim que às vezes tu sente assim o chão tremer, teve um dia que eu estava tarde em casa lendo um livro, sentado no sofá e de repente gente, sem mentira nenhuma, não é história de pescador não e nem conto de pregador, é verdade, é verídica a história, eu senti o sofá tremer gente, saí do lugar assim ó, eu me levantei apavorado joguei o livro e fiquei, para onde que eu vou? E aquele tremor continuou assim por um tempo, eu pensei, já olhei para as paredes e pensei, vai rachar a casa, vai cair tudo em cima de mim, e eu pensei, vou correr para fora, mas para onde você corre quando o chão está tremendo? Você sai debaixo do teto, mas o chão continua tremendo, entendeu? e quando eu lia sobre a história da cidade de Filadélfia, esse povo sofreu muito por terremotos, eles eram uma cidade que por várias vezes foi construída e reconstruída, construída e reconstruída, por vezes ficava parada, o pessoal abandonava, deixava pouquíssimas pessoas morando, daqui a pouquinho começava o investimento de novo do governo e ela ia crescendo, 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 até o próximo terremoto, o tremor de terra, era mais ou menos o volume lá na enchente, de cento e setenta e tantos anos, cem enchentes, agora completou, a centésima enchente, era mais ou menos isso, uma insegurança em relação a essa base da terra onde eles estavam morando e é para essa cidade que Jesus escreve, essa cidade que ela não tem essa segurança, essa firmeza de território, Jesus começa a escrever, ele começa a falar como ele sempre fala, como ele sempre fala, eu não sei se vocês já perceberam, vocês que estão estudando os textos, o tempo todo ele começa se afirmando e ele começa dizendo, olha, isso está dizendo o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre, ele está falando o tempo todo sobre quem eu sou, eu sou firme, eu sou isso, eu sou e ninguém me muda e ninguém me altera e ninguém me transforma, eu serei sempre o mesmo e ainda que o chão estremeça, ainda que as bases da cidade vocês estremeçam, eu ainda sou aquele que faz, aquele que acontece, aquele que tem a chave que abre, aquele que fecha e ninguém mais abre e ele começa a falar sobre o seu próprio poder e na verdade a carta à igreja de Filadélfia é uma carta onde o Senhor manifesta o seu poder, aí uma das primeiras coisas que ele vai falar no verso 8, eu sei as suas obras, pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechar e aí ele já diz, tendo pouca força, tendo pouca força, aqui eu quero que você fique atento porque nós não estamos falando de uma fraqueza que é um pecado, não, nós não estamos falando aqui de os caras estavam pecando deliberadamente e o Senhor está dizendo, ah, tadinho, é que eu sei que eles são fraquinhos assim mesmo, não, não é isso, não entendo errado, tá, porque tem muita gente que é assim, eles vêm e dizem, ah, pastor, Deus sabe que eu sou fraco, fraco não, cara, você é preguiçoso, você não é fraco, você é preguiçoso, você não quer vencer, entendeu, então, não, não é sobre isso, não é sobre isso que Deus está falando, Deus, o Senhor Jesus está dizendo a esta igreja o seguinte, vocês têm pouca força, essa pouca força, gente, ela é variada, tem alguns especialistas dizem que era o número de membros que ainda era pequeno em relação ao crescimento da cidade, outros dizem que era porque a cidade, ela tinha muita influência de Atenas, por isso era uma cidade idólatra, então o povo se sentia às vezes acuado em relação à quantidade de ídolos que havia, uma outra e que eu acho que é a mais plausível explicação para essa pequena força era que era uma igreja praticamente construída por escravos e pobres, num lugar onde muito comércio acontecia, lugar onde as pessoas enriqueciam, mas a igreja não, a igreja ainda era de pessoas escravas que não tinham salário e de pobres, e talvez isso fizesse com que eles pensassem assim, olha, a gente é fraco, nós somos fracos, nós temos pouca força, e o próprio Jesus não desmente, Jesus diz, vocês tendo pouca força, agora vamos falar sobre essa pouca força, gente, ninguém quer admitir que tem pouca força, é ou não é? Eu não sei você, mas quando a gente era criança lá em casa, ah, vocês são jovens hoje, cara, eu sou um velhão de 39 anos, então já passou essa fase, acho que não existem mais essas coisas, mas na minha época toda criança tinha a obrigação de tomar biotônico fontura, vocês não dizem que vocês tomaram, senão vocês vão dizer a idade de vocês, gente, não pode, não tomamos, não tomei, eu tomei, vocês não, vocês são, biotônico fontura, quem conhece biotônico fontura? Poxa, vocês são velhos mesmo, tá louco? Gente, aquele negócio, a minha mãe dizia que fortalecia, eu nunca vi diferença, mas minha mãe dizia que fortalecia, eu e eu era magro que dava dó, assim, aquele guri magrinho, sabe? E a minha mãe ia lá ficar me dando aquele negócio ruim, com gosto de ferro, parecia que tu colocava, se tu fazia sopa de ferrugem e tomava, é aquilo, ruim, aí minha mãe dizia o quê? Tem que tomar, para você ficar forte, você tem que ser forte, qual é a mãe que quer ver um filho fraquinho? Não, é para você ser forte, você vai querer ser forte, vai poder trabalhar, você vai poder namorar, casar, e a gente tomava aquela água de ferro, um negócio ruim, porque ninguém quer um filho fraco, quem quer dizer assim, meu filho é fraquinho assim mesmo? Não, eu quero meu filho forte. Aliás, a palavra do século é o quê? Empoderamento. Hoje ainda, minha filha de três anos, cara, foi assistir Superbook, Quem não tem filho não sabe o que é isso, mas quem tem pelo menos uma criança pequena vai saber o que é Superbook. Aí ela foi assistir Superbook, cara, historinhas da Bíblia de forma assim, né? E não é que passe uma propaganda antes, porque lá em casa a gente não tem o Kids, né? Não botamos o Kids. Empoderamento. Não, o que a minha filha tem que saber de empoderamento, cara? Ela tem que saber que ela não tem poder nenhum, que quem quer mandar sou eu, né? Mas estava lá aquela propaganda de empoderamento, de diversidade, né? De que você é pequeno, mas você é mais forte do que os demais, entende? Essa ideia de que, tipo, cara, nós somos a geração mais forte, mais poderosa que já existiu. Porque se fosse você no lugar da sua avó negra, ah, duvido que teriam te escravizado. Duvido. É ou não é? Duvido. Com essa cabecinha que você tem, com esse poder que você tem, ninguém tinha se escravizado. Ah, porque se fosse eu no lugar da minha avó, meu avô nunca teria sido machista como foi. É porque eu não estava lá. Nós cremos que nós somos a geração mais empoderada. de todas. Então, quando vem um pastor doido aqui na frente e diz assim, ó, cara, você está errado? Você vai dizer, não, mas espera aí, a Bíblia mesmo vai dizer para eu ser forte. É verdade. É verdade. A Bíblia diz, o Senhor falando para Josué, porque Josué estava para assumir um grande grupo, uma grande liderança do povo de Israel das mãos de Moisés, um baita líder, legislador, o cara nunca é esquecido, daí chega Josué, que nem todos se lembram, e vai assumir as paradas, ainda mais a parte de guerra, para entrar na terra prometida de vez e tomar posse daquela terra. Qual é a palavra de Deus para ele? Esforça-te, ser forte, ser corajoso. Isso aí mesmo, seja forte, seja corajoso. Aí o apóstolo Paulo diz para o povo de Éfeso, né? Fortalecemos o Senhor, fortalecemos o Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A gente pega esse negócio e pensa assim, não, realmente é para nós sermos fortes. Não, gente, não há nada errado em você ser espiritualmente forte, o nosso alvo não deve ser outro a não ser esse, mas se você for analisar cada uma dessas situações que Deus está mandando ser forte, é porque as pessoas estavam diante de um desafio que era impossível elas vencerem. Josué diante de um povo e diante de uma conquista que ele nunca poderia imaginar. Timóteo diante de uma igreja, sendo um jovem ainda tímido, com várias limitações, aí sim o Senhor diz assim, seja forte, seja forte. Mas aí, para a igreja de Filadélfia ele diz o quê? Vocês são fracos e está tudo bem com isso. Vocês são fraquinhos e está tudo bem com isso. Só para não parecer assim que eu estou sozinho aqui, vou dar uma de... aqueles caras assim, coach, né? Isso para a pessoa que está perto de você. Você é fraco e está tudo bem com isso. Você é fraco e está tudo bem. Entendeu? Não fique ofendido. Você é fraco e está tudo bem. Está tudo bem. Sabe por que nós não gostamos de fraqueza, gente? Porque fraqueza fala de inabilidade. E ninguém gosta de ir. Você vai fazer de tudo para provar que você é capaz. Você vai fazer de tudo para provar que você pode. Você vai... Ah, eu não sei fazer essa conta. Não, é nem que eu vá me virar. Eu vou atrás e vou fazer essa conta. Mas eu não sei... Não, eu me viro e eu faço. Ninguém quer se mostrar fraco. Ninguém quer se mostrar inábil. Ninguém quer ser incapaz. Por isso que toda vez que a gente fala de fraqueza, geralmente a gente foca na fraqueza do outro. Sempre. Quando se fala de fraqueza, já pega... Falou de orgulho, por exemplo. Você vai dizer assim, Pois é, gente, os orgulhosos não herdarão. Você já pensa, coitada, chiquinha. Você sempre pensa no outro. Sempre. Tem uma historinha, uma historinha em quadrinhos do Charlie Brown. Acho que vocês não leem Charlie Brown, né? É óbvio. Aí ele e a Lucy conversando. Daí ele está tristinho, assim, no cantinho, sentadinho, assim. Tristinho. Aí a Lucy chega. Diz, por que você está triste? Ele, ai, eu estou me sentindo tão inferior. Daí a Lucy diz assim, Não tem problema. Tem outros que também sentem isso. Daí ele diz o quê? Sentem o quê? Se sentem inferior, já pensando assim, né? Uau, tem alguém comigo? Não, eles também sentem que você é inferior. É mais ou menos assim, sabe? Quanto mais eu puder focar na fraqueza do outro, melhor é para mim. Quanto mais eu puder ver os erros dos demais, melhor é para mim. Porque aí eu pareço que eu sou... Eu sempre sou mais capaz do que o outro. Eu me sinto aliviado quando eu encontro alguém mais fraco que eu. Só que a verdade é uma, gente. A gente é fraco mesmo. Graças a Deus que nós somos incapacitados. Graças a Deus pela nossa inabilidade. Graças a Deus pela nossa incapacidade. Porque o poder de Deus não se perde na nossa fraqueza. O poder de Deus não se... Ele não se limita à tua fraqueza. O poder de Deus não se limita à uma fraqueza de uma igreja. O poder de Deus não se limita ao tamanho de uma igreja. Olha para a sua igreja. Olha para a igreja onde nós estamos. Como que começou isso aqui, gente? Aqui em Santa Catarina, ali em Itajaí, na Rua dos Crentes. Um negocinho desse tamanho, gente. Foi assim que começou. Olha só onde nós estamos hoje. Olha só. Nós estamos só em uma reunião de grupo de jovens. Numa sexta-feira à noite. Entendeu? Nós somos um povo que nem nós fazemos noção do tamanho que nós somos. Mas, ainda assim, nós precisamos nos lembrar. Nós somos frágeis. Fracos. Não é o nosso tamanho que nos faz forte. Não é a nossa força de pregação que nos faz forte. Não é a nossa boa música que nos faz forte. Os meninos aqui já falaram. Não é a iluminação, não é a boa estrutura que nos faz forte. Cara, hoje eu estou muito básico assim. Mas, é o que o Senhor tem me dito. Nós não somos fortes. E se tem um cara que fala muito de fraqueza, olha o apóstolo Paulo. Paulo, ele... Mas, só tem uma briga lá na igreja, porque as pessoas não queriam muito acreditar nele. Quando, em Corinto, principalmente, tinha muita briga por causa das divisões, enfim. E muita gente não queria acreditar em Paulo. E Paulo teve que se impor, meio que dizer assim, eu sou, sim, apóstolo de Jesus. Aí, ele começou a justificar por que ele era apóstolo de Jesus. E ele começa a dizer, eu sou apóstolo de Jesus porque eu tive revelações. E, primeiro, ele explica, dizendo que ele viu Jesus. Lá no caminho de Damasco. Ele já contou essa história zilhões de vezes. Mas, daí, ele fala uma coisa que ele não falou antes. Que ele diz assim, Eu, Paulo, vi coisas. Eu vi coisas que eu não sou capaz de falar. Eu recebi revelações tão poderosas que, se eu fosse começar a falar aqui, gente, não, não, eu ia pecar. Eu ia pecar. Eu ia me orgulhar. Aquilo ia cair no meu coração. Eu ia ficar falando dessas experiências como se eu fosse o cara. Então, assim, ó. Eu não consigo falar dessas experiências. É engraçado, né? Meu Deus, a gente curou o dedinho do pé e a gente já sai contando testemunho, né? Não, cara, eu tive um sonho. O que que era? Não sei, cara. Era uma névoa, assim. Parecia que era uma árvore, mas até parecia que era um homem. Eu não sei o que que é. Mas, foi uma visão de Deus que eu tive. Né? A gente já sai contando visão para todo mundo e... Ah! E Paulo foi ao terceiro céu, quando ele diz sobre isso. Eu não sei se esse homem, falando de si mesmo, foi até o terceiro céu. Eu não sei onde é que foi. Eu não sei. Não dá para saber onde é que esse homem estava. Mas, ele viu coisas que são coisas inenarráveis. Não tem como alguém contar essas coisas. Paulo não queria falar. Nunca falou. O cara escreveu um monte e nunca falou sobre isso. Mas, você sabe por que ele nunca falou mesmo sobre isso? Por quê? Para evitar, ele mesmo diz, que ele se gloriasse nas suas próprias revelações, Deus permitiu um espinho na sua carne. Então, cara, abrindo um parênteses, e eu espero que eu consiga fechá-lo, porque quando eu abro, ninguém fecha. Não, quer dizer, eu esqueço de fechar. gente, num mundo onde as pessoas, todo mundo quer ter revelação, mal sabem ele que com as revelações vem os espinhos. Aliás, espinho que o apóstolo Paulo está falando aqui é estaca. E, gente, vou falar baixinho para as crianças não ouvirem. A estaca aqui não é um pedacinho de pau. Era uma espécie de estaca que eles usavam para empalamento. Você não sabe o que é empalamento, nem pesquise. E nem comente com quem está do seu lado. Era uma tortura. Quase que de morte. De morte. Era isso que o Paulo dizia. Gente, para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não me orgulhasse das coisas que eu tenho recebido do Senhor. Deus permitiu que eu fosse enfraquecido. Vocês têm pouca força. Por que será? Cara, nós temos pouca força porque nós não temos estacionamento. Não, nós temos pouca força porque nós não temos uma igreja dessa aqui. Cara, chama qualquer menina aí do Estado, de qualquer cidade mais carente, de repente ele vai chegar aqui e vai dizer é, pois ela na minha igreja não cresce porque eu não tenho isso aqui. É sério. A gente acredita às vezes que a nossa pouca força, às vezes as nossas inabilidades, as nossas limitações, elas vêm de falta de recurso. Mas deixa eu dizer para você, com todas as forças, que a maior parte das nossas inabilidades vem de Deus. Deus. É Deus quem permite você ser incapaz. Meu Deus, eu acho que eu sou anti-coach, né? É coach ao contrário. Porque todo mundo vem dizer, não, é Deus que me capacita. Aleluia! E aí vem eu e diz assim, cara, é Deus que te descapacita, na maioria das vezes, para que você não se ache que você é superior por causa das poucas coisas que você tem. Ah! Deus não permitiu eu falar e ainda porque eu recebi para eu nunca falar, Ele deixou esse espinho. Muita gente pensa, enfim, que era uma doença dos olhos. Porque Paulo vai escrever aos Gálatas, daí ele diz, olha com que grandes letras tenho escrito. aí alguns pensam que tinha um amanuense por Paulo escrevendo, alguém escrevendo a carta e Paulo para dizer assim, sou eu que estou escrevendo, foi lá escreveu em umas letras grandes. Olha com que grandes letras, porque ele estava com problema nos olhos. Não sei. Não sei. Outros dizem que era uma ex-mulher de Paulo. Não sei também. Por que a gente não acha mulher de Paulo, Tche? Outros dizem que eram pessoas que perseguiam Paulo. Enfim, a palavra que é usada para fraqueza, que o apóstolo Paulo usa, a astenia, é sempre uma fraqueza que ela é externa, que ela vem de fora, como quando uma doença bate a gente e a gente fica... É isso. É uma coisa que, tipo assim, vê, a fraqueza que vem de dentro é pecado. E não é dessa fraqueza que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui da fraqueza que você tem, porque você tem uma quedinha por uma menina, você tem uma quedinha por um menino, você tem uma quedinha por uma bananinha que essa é a pastora. Não posso ver barra de chocolate, barra de assai, barra de ouro. Não posso. Entendeu? Não posso ver... Não, mas não é isso. Essa fraqueza, ela é externa. É alguma coisa que te deixa assim, incapacitado, travado. E o apóstolo Paulo diz, isso me tem travado. E ele ainda completa, ele diz assim, isso que me enfraquece é uma... é um mensageiro de Satanás. Tá, mas pera, 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 pera. É Deus ou é o diabo na história? É Deus ou é o diabo? Eu falei que Deus permitiu, eu não falei que Deus colocou, eu falei que Deus permitiu. e ele diz que da onde que vem? Vem de Satanás. O inimigo conseguiu usar alguém ou alguma coisa para me esbofetear. Ele ainda vai usar a expressão esbofetear, que é aquele tabef com essa parte aqui da mão, que é um humilhante assim. Para me esbofetear. Esse mensageiro de Satanás me causa dor, além de me causar dor com o seu tapa, ele me causa vergonha. Porque para um judeu levar um tapa na cara, gente, é a pior vergonha. Esse cara leva a tapa na cara e diz assim, o diabo enviou um mensageiro, mas sabe o que me deixa mais louco? Deus está deixando também. O diabo me envia o mensageiro dele, ele me dá a tapa na cara e Deus diz, legal. Como assim? Como? Como que tu faz uma coisa dessa, Senhor? Aí ele vai para Deus. Daí ele começa a brigar com Deus. Senhor, tira de mim. Eu não quero mais isso na minha vida. Arranca de mim, Senhor. Tira esse espinho. E o Senhor diz, não. Ele pensa, é que hoje Deus acordou de mau humor. Vou voltar. E volta. Senhor, tira de mim. Não. A terceira vez, Senhor, tira de mim. Não. E aí Paulo diz, mas por quê? E a resposta do Senhor, que ele dá lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tá, tá. Peraí. Eu sou o suficiente para você. É isso. Minha graça te basta, te é suficiente. E em segundo lugar, o meu poder é aperfeiçoado. Quer dizer que o poder de Deus pode ser aumentado? Não. Ele pode ser reconhecido aumentadamente. porque ele é um poder igual. Deus não pode aumentar ou diminuir o seu poder. Mas o poder de Deus é mais reconhecido quando ele é reconhecido em meio à fraqueza humana. Então, basicamente, Deus está dizendo assim para o seu povo. A intenção que eu tenho no meu coração nunca foi fazer vocês fortes e poderosos, mas fazer vocês constantes e fiéis. Gente, Deus não não é a mensagem da Bíblia que você seja a pessoa mais forte. Não é. A mensagem da Bíblia é sobre dependência. É muito mais sobre dependência do que de força, irmão. A minha graça te basta. dependa da minha graça. Dependa de quem eu sou. Pare com esse negócio de querer fazer acontecer ser forte e buscar recurso porque eu escrevo história de dependência. Pega as coisas da Bíblia. Se você lê a Bíblia, lê a Bíblia. Você vai encontrar. Quais são as coisas que Deus usa a seu favor? Deus vai lá, pega um cestinho, põe no coração da mulher para ela jogar o cestinho dentro de um rio cheio de crocodilo. Aí o cestinho não é um navio, não é um barco poderoso, é um cestinho. Carrega o salvador do povo. Pena que não deu para salvar o cestinho, canonizar, porque pô, é um cestinho, não é? Está louco, cara. Que força que tem esse cestinho? A única coisa que ele tinha de diferença dos outros cestos é que ele foi betumado por dentro. Mas era um cestinho. Aí você pega Deus chamando Moisés. Qual é a fala de Moisés para Deus? sou pesado de língua. Nem vem com essa. Quando eu começo a falar já me atrapalho. Se eu falar o povo vai morrer. Eu pareço o pastor Black pregando no retiro. Chama de Zé Ruela para baixo. Entendeu? Vou acabar com esse povo. Eles vão morrer. Então assim, senhor, sabe o que você faz? Pega outro que comigo não dá certo. Eu sou muito ruim nesse negócio. Eu não tenho habilidade nenhuma de falar. Aí Deus diz, fica tranquilo. Só vai. Eu vou mandar o teu irmão, Arão, e ele vai falar por ti. Deus enganou Moisés. Porque depois Arão não falou nada. Quem falou foi Moisés. Deus enganou. Acho que Arão ficou mais com medo do que... Aí foi Moisés que teve que falar e depois desembestou falar e nunca mais parou. Mas, para você ver, Deus não vai lá escolher o cara mais eloquente. Deus vai lá escolher o cara justamente que ele tinha dificuldade. E realmente, ele tinha dificuldade em domínio da língua. Tanto é que o pecado de Moisés, o livro de Salmos vai falar que Moisés pecou contra o povo de Deus porque xingou, ofendeu o povo de Deus. Por isso que ele não entrou na Terra Prometida. Ele bateu na rocha. Tem gente que acha que ele foi... Ah, é porque ele bateu na rocha. Não, ele bateu na rocha e saiu água. Mas, aí, ele, ao mesmo tempo que bateu na rocha, ele xingou o povo. E Deus disse, ah, 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 meu povo, você não vai amaldiçoar, não. Então, Deus vai lá e escolhe o cara mais difícil de falar e põe de libertador do povo de Israel. Aí, a ferramenta que Deus dá para ele. O que você tem na sua mão? Ah, um cajado. que o meu sogro deve ter feito isso aqui lá em 1950. Aí, ele me deu, eu disse, cuida das minhas ovelhas. Eu estou com esse negócio até hoje. Já quebrei um pedaço na cabeça de um lobo. Aí, Deus diz, é com isso aí mesmo. Estende. E começa. E, gente, eu fico pensando na cara do faraó quando vi aquele pedaço de pau. Ele disse, ah, isso aí? E é isso aí mesmo? Gente, exatamente isso que se trata. Não se trata de força. Se trata de dependência. Não interessa se é um cajado de madeira. Se ele está na dependência do Senhor, ele vira a chave que abre um mar e faz um povão passar. Aliás, se tratando de pau, depois você vai ver lá um pedaço de pau, o Golias dizendo para Davi, você vem com um pedaço de pau. Brinca. Não é só o pau, vem pedra também. E brinca com essa pedra, porque essa pedra aqui, quem brinca pensando que, ah, Deus não usa nada, nem pedra Deus usa, leva pedrada na testa. Aí vem depois, né? O que vocês têm aí, povo? É, só tem aqui cinco pães, dois peixinhos, traz para cá. É só isso. Então, você vai percebendo assim, o modo desoperante de Deus, sendo essa, esse, eu sempre vou escolher coisas que parecem menores, pequenas, pessoas fracas, porque qual é a igreja mais elogiada das sete cartas? A mais fraca. A única que recebe o adjetivo, pouca força. Oi, gente, qual é o povo, com quem Deus fez sua aliança? O povo de Israel. Quem era esse povo? Escuta, você já ouviu falar na história de império israelita? Você já ouviu? Não ouviu? Ah, mas o rei Davi, mas eles nunca foram um grande império. Nunca. Ah, mas o rei Salomão nunca foi um grande império. Conseguiu fazer alianças, conseguiu crescer, mas nunca do jeito de... Assírios, egípcios, romanos, esses todos você conhece da história. Então, quer dizer, o povo que Deus escolhe é um povo pequeno. É um povo que não tem grande significância. O templo de Salomão, não é? Tinha nove por treze. Gente, você vai nos grandes museus, você vai lá na catedral, por exemplo, de Notre Dame, só dentro da catedral de Notre Dame, deve caber uns quatro templos de Salomão. Por isso que Salomão, quando foi consagrar o templo, ele já disse, Senhor, eu sei que nessa caixa tu não mora. Pô, mas eu revesti-o de ouro, cara, tu fez tudo, esse negócio lindo, maravilhoso. Pois é, mas eu já sei que Deus não mora aqui. Sabe por quê? Porque depois João vai dizer assim, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ele morou entre nós. E aonde que ele mora? Aqui. Tá, peraí, ele não quis morar numa casa de ouro cheia de mequetrefe e vem morar em mim? É isso aí. é desse jeito. Essa é a história de Deus. A história de Deus é feita com fraqueza. Fraqueza. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês e eu já vou encerrar, como assim, primeira coisa e já vai encerrar, né? É, as nossas fraquezas, elas precisam nos levar a depender de Deus. quando você olha a igreja de Filadélfia, você vê que eles são um povo, que eles estão no meio de uma cultura forte, altamente poderosa. Oh, Filadélfia era a porta do oriente. A via comercial era ali. Os caras tinham uma cultura alta. A esperança de que as pessoas fossem evangelizadas na cultura greco-asiática era em Filadélfia. Mas não vai. Não vai. Por quê? Porque o poder não estava na cidade. O poder estava num Deus que decidiu escolher um povo que estava naquela cidade, que era um povo fraco. Quem está comigo diz amém. Ah, amém. Alguns não estão, mas tudo bem. É 11 horas da noite, quase meia-noite, sei. Mas as nossas fraquezas nos levam a depender de Deus. Quando eu me vejo, já dizia o Augusto, o Agostinho de Pona, ele dizia assim, quando eu me vejo no espelho, eu vejo que eu não tenho como me salvar. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Cara, a pior coisa é uma pessoa que não sabe quem é. Ela acha que é o que não é. A pior coisa, a melhor coisa é uma pessoa que tem espelho em casa. Ela olha para cima e ela sabe, não, é isso aí que eu sou. Não tenho beleza nem formosura. Não tem nada. É isso aí. Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu não tenho como me salvar. Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu não podia estar aqui. Não podia. Quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu não podia estar aqui. As coisas que eu fiz, as coisas que eu deixei de fazer, quantas coisas eu neguei, quantas coisas eu desprezei, eu não era para estar aqui. Aí, quando eu olho para a minha fraqueza, o que é que vem no meu coração? Meu, eu acho que não dá. Mas aí eu olho para a grandeza do meu Deus. e eu penso, cara, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. O meu Deus já me disse. Sério, gente, é tão bom você poder ouvir sobre Deus. Não tem nada a ver contigo, eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Uma vez um rapaz veio na frente assim na igreja, fiquei todo contente, né, gente? Final de congresso, uhul, glória a Deus. Meu, hoje a pregação detonou, o cara veio, se jogou no chão. Qual foi a fala do Senhor para mim? A mãe desse cara está orando há anos por ele. Foi só um, só aquele assim, sabe aquela última colocadinha de sal assim? Feijoada está ali há horas. Aí chega alguém, é, só falta uma pitadinha. Fui, eu que fiz. Fui, eu que fiz. Cara, graças a Deus, porque Deus já me fez ver que não depende de mim, não tem nada a ver comigo. Eu, eu vejo que eu não tenho como me salvar, mas aí eu olho para ele e eu vejo que eu não tenho como me perder. É isso. Cara, eu olho para mim e eu vejo, meu, impossível. Aí eu olho para ele e ele, não cara, é isso aí. Tu não tem como se perder. Sabe por que tu não tem como se perder? Porque depende de mim. Eu criei você para depender. Esse dia minha filha chegou para mim, a menorzinha, pediu para eu colocar o salto da Barbie. Uma sandalinha rosa assim, daquela de Barbie, esse negócio feio. Mas tá. E eu fiquei olhando aquela Barbie assim, bonitinha. Barbie é um negócio bonito, gente. Ainda bem que vocês não foram assistir o filme, mas, ah, meu Deus, não admita que vocês foram. Não, a Barbie, gente, lá em casa tem centas Barbie, centas, não sei quantas, muitas. E cada uma, tem a Barbie que cuida de cachorro, tem a Barbie enfermeira, tem a Barbie astronauta, tem a Barbie, enfim, a Barbie é versátil, né? Ela consegue ser fazendeira ao mesmo tempo que ela já consegue ser empresária, é um negócio maluco, assim. E ela ainda tira tempo para o quem ainda, né? Consegue ser surfista ainda, ir com ele para a praia, não sei mais o que. Quando se pensa na Barbie, né? Puxa, é, modelo, né? Um modelo. Toda. Meu Deus, que tamanho de perna é aquilo, gente? Se fosse na vida real, como é que ia ser aquela mulher, acho que ela ia vir com as pernas lá na galeria, assim, né? Alta. Alta, toda esbelta, né? Durinha, assim. Mas você já viu o pé da Barbie? Barbie tem um defeito, ela não consegue ficar de pé, gente. Você já viu o pé dela? É assim, ó. Ela nem dedo tem no pé. Acho que nem na mão. Não, na mão tem. Tem, tem, tem que ouvir. No pé, não. Sabe por quê? A Barbie é perfeita até começar o pé. Dali pra frente. É só defeito. Ela não consegue ficar de pé se a minha filha não segurar. A minha filha coloca assalto nela, mas ela não fica de pé. Ou a minha filha encosta ela numa parede e ela fica lá. Ou, ela vai ficar deitada no chão. O que adianta? Tá bonita, ó lá, tá louco. Não adianta nada. Então, é, é, Deus não é criador de boneco, né? Óbvio. Mas, Deus, Ele faz a sua igreja, sabe? E Ele permite que a sua igreja, que somos nós, termos imperfeições pra que a gente não, não consiga ficar de pé sozinho. Pra que a gente dependa de Deus. Pra que a gente saiba que a nossa, o que nos faz ficar de pé é o próprio Deus. Irmão, quem te livra de pecado? Você acha que é a sua força? Quem é que te convence do pecado? Se não o Espírito Santo. Porque, sério, o apóstolo Paulo chega a dizer assim, que o Espírito Santo nos ajuda a orar em nossas fraquezas. karatê pra orar, a gente precisa de ajuda, porque se não fosse o Espírito Santo, só ia sobrar fraqueza, não ia ter oração. Você pega Davi, Davi tá com a faca na mão, ele pode matar Saul. Quem que você acha que impediu ele de matar Saul? Ele foi lá e só cortou assim a borda do vestido de Saul quando ele tava lá fazendo as necessidades na caverna. Você não conhece essa história? A história do rei que faz necessidade pra não falar palavrão aqui. Davi não matou ele. Quem que você acha que não deixou? Ó, gente, falei no retiro. Quem que você acha que impediu Pedro de se perder? O próprio Jesus disse, orei por você. Orei por você e você não vai desfalecer. Deus nos livra da nossa própria loucura. Deus nos livra das nossas próprias paranoias. Às vezes você quer uma coisa, Deus diz, não vai, você não vai. Você não vai. Ele se diz, estou magoado, Deus diz, que bom, acabei de te salvar. acabei de te salvar. É isso aí mesmo. Até pra ficar de perto depende de mim. Até pra não fazer bobagem, você depende do Senhor. Até pra escolher o bem, você depende do Espírito Santo. Pra fazer qualquer coisa nessa vida que seja de bom, você depende de Deus. aí você vem dizer, fui eu que fiz. Você não entendeu. Então, o que que Deus, o que que Jesus fala pra essa igreja? Vocês são frocos? Aí ele diz, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, falei pra vocês, era a porta do Oriente e os fundadores daquela cidade, ela foi construída de forma estratégica, né? Os fundadores queriam, ela vai ser uma porta aberta de comércio, de força, de cultura. E Deus dizendo lá, vocês sabiam de nada, fui eu quem projetei pra ser uma porta aberta. Fui eu quem fiz pra ser porta aberta. Vocês achavam que era vocês? Fui eu. eu abri esta porta. E a porta que eu abro, ninguém fecha. Agora, peraí, Deus coloca uma igreja fraca no meio de uma cidade de porta aberta. Pra quê? Pra que a excelência do poder não seja da igreja, mas seja de Deus. Aí você vai dizer assim, meu, às vezes eu vou estar em situações maravilhosas. fantásticas, portas abertas. E quando eu estiver diante delas, eu vou estar quase caindo no chão de tanto medo. E o senhor vai dizer, é exatamente isso. É sobre isso. É sobre você saber que a excelência do poder vem de Deus. Não temos esse tesouro em outra coisa a não serem vasos de barro que qualquer coisa pode vir a quebrar para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, gente, se esse povo aqui achava que podia confiar na questão geográfica, não é isso. É o meu poder que abriu essa porta. Agora, vocês preguem ousadamente o evangelho, porque fui eu quem abri. Tá, mas nós somos pequenos, somos um povo fraco, somos um povo... Vamos lá, fui eu quem abri a porta. E a porta que abre ninguém fecha. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Sabe, gente, a igreja de Filadélfia, ela nos ensina que a proteção da igreja não vem de influência política. E nada contra, gente, nós precisamos de políticos. E temos que colocar políticos para a glória de Deus, para a louvor do nome do Senhor, mas a proteção da igreja não vem deles. A proteção da igreja vem do Senhor. O Senhor Jesus disse para essa igreja, olha, você guardou a minha palavra com paciência, por isso eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Quem é que vai guardar a igreja da tentação que há de vir sobre o mundo? O Senhor pode fazer lei. Pode ter um presidente cristão. Pode mudar as políticas desse país. Quem vai guardar a igreja na hora da tentação ou na hora da tentação como está no texto é o Senhor. É Deus. gente, nós tivemos essa vergonha que todo mundo pegava assim, não, é isso aqui, é isso aqui, não, nós vamos votar nesse, porque esse aqui sim vai fazer. Não, irmão, em todo o tempo a igreja sempre foi dominada pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Então, glória a Deus, porque nós temos políticos cristãos, glória a Deus. Mas toda vez que a gente estiver em um momento de tentação, de provação, nós devemos nos lembrar, é que não são os nomes famosos que vão nos salvar, eu não sei, mas essa igreja aqui, assim que foi escrita essa carta, ela estava, ela estava em, a cidade em si, ela estava em reconstrução de novo e estava com um outro nome já, ela já estava mudando para, de Filadélfia para Neocesareia, esse nome estava se adaptando ainda e alguns anos depois, o nome dela virou Flávia, mudou, porque cada imperador que vinha queria botar um nome diferente naquela cidade, um botou de Filadélfia, porque era amor de irmãos, gostava, o Átalo, gostava muito do irmão, foi lá e botou Filadélfia, amor de irmão, aí vem o outro e coloca Neocesareia, a nova cidade de César, aí vem o outro e coloca de Flávio, porque o nome dele era Vespasiano Flávio, a ele é Flávia, o nome dessa cidade, Flávia, cada um vinha e colocava o seu nome, mostra como os homens são fracos e volúveis que eles pensam estar o tempo todo mudando as coisas, mudando os seus governos, aí Deus vem, Jesus vem e diz assim, vocês que são minha igreja, se vocês vencerem, eu farei uma coisa com vocês, primeiro, farei coluna no templo do meu Deus, coluna fala de estrutura que não se mexe, pode vir terremoto, não se mexe, depois ele diz, e colocarei, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, ao que vencer, eu gravarei nele o meu nome, você não vai levar o nome de A ou de B, você vai levar o nome dele, é o nome dele que vai ser reconhecido, quando olharem para você, é o nome dele, quando louvarem as nossas vitórias, quando virem que nós saímos vencedores, disso tudo, o nome dele será reconhecido, eu sei que é muito simples isso aqui, mas você quer mesmo, isso é igreja, aprenda-se isso, o nome do Senhor, o nome do Senhor, toda vez que a coisa descambar, passar para o nome de homens, que vêm, que mudam, que alteram, você deve lembrar, há um nome que será escrito, cravado em nós, que jamais mudará, jamais mudará, e aí por fim, gente, as nossas, aí está uma menina ali, ela acha que ela está ajudando Jesus, ela acha que ela está ajudando Jesus a carregar a cruz, é assim a gente, eu não sei se está aparecendo ali, assim é você, quando você pensa assim, pois é Deus, está vendo, ainda está dizendo, não esquece disso não, é minha, é minha excelência de poder, sou eu quem faço, esse negócio é meu, e para encerrar essa conversa gente, as nossas fraquezas nos levam a depender um dos outros, a igreja quando sofre, e esta igreja sofria, padecia, eles eram obrigados a depender uns dos outros, por causa da pobreza, por causa da perseguição, quanto mais fraco você for, mais você vai depender tanto de Deus quanto dos seus irmãos, olha para essa foto aqui, eu não sei se você conhece, mas eles andavam lá em Damasco, numa época que você não tinha como ser nascido, nem eu, nem nenhum de nós, essa foto é de 1889, bem no começo da fotografia, esse cara que está que está andando é o Mohamed, esse cara que está em cima dele é o Samir, o Mohamed é cego, o Samir é aleijado, o Mohamed vendia doces na frente de uma padaria, e o Samir contava histórias, um dia, um dia um passou e viu o outro, e pensava, por que a gente não se junta, como que a gente vai se juntar, eu te carrego, tu não tem perna, e você vê para onde eu ando, e assim os dois viraram uma figura folclórica em Damasco, na Síria, ele era meio estranho, mas ele via, o Samir via, e o outro andava, os dois caminhavam juntos assim, até que o Mohamed ficou doente, morreu, e o Samir entrou em depressão e morreu também, logo depois, mas essa fotinho ela lembra exatamente como a igreja é, olha para essa foto e lembra da tua igreja, lembra de vocês, você reclama que o outro não vê, mas você nem caminha, você reclama da fraqueza de todo mundo, mas você não percebe as tuas, a hora que você reconhecer as tuas fraquezas, você vai ver o quanto o outro tem que pode te suprir, o Senhor levantou um corpo, a Bíblia diz que nós somos um corpo e não tem como alguém dizer assim, ah, não depende desse, não tem nada a ver com esse, olha o apóstolo Paulo, eu não sei gente, mas se realmente os espinhos, o espinho do apóstolo Paulo for, a questão dos olhos, ele precisava de alguém para escrever, aí depois no final da vida ele vai lá e pede para Timóteo, traz minha capa, ah, traz João Marcos, que um dia eu disse que ele não era útil, mas agora ele é útil, um dia eu disse que ele não precisava nem andar mais com a gente, tanto faz, não quero mais ele, até briguei com Barnabé por causa dele, mas traz ele, eu reconheço, eu reconheço, eu preciso desse cara, fica de pé, Jesus diz assim para a igreja de Filadélfia, eu sei que você tem pouco poder, mas isso é perfeito para mim, eu sei que você tem pouca força, mas é só isso que eu preciso, nos anos 2000 saiu uma música e eu vergonhosamente já cantei ela, que dizia, acredite, é hora de vencer, você não conhece essa música, eu sei que não, essa força vem de dentro de você, cara, era uma heresia terrível, parecia assim que eu vou pegar uma bolinha, não, a força do crente não vem de dentro, não vem de fora, vem do alto, a força do crente vem de céu, a gente tem que depender de lá, cara, não dê um passo sem isso, não dê um passo sem isso, e eu gosto dessa imagem, que mostra o que é o resumo do evangelho, para você nunca mais esquecer, e aí eu encerro, de verdade, Apocalipse capítulo 4, João diz assim, e eu vi o trono, entrei pela porta e vi o trono, a porta estava aberta, e um trono lindo e poderoso, trono fala de poder, soberania, domínio, daí você pensa, é isso aí, Jesus está no trono, ele é poderoso, daí no capítulo 5 ele diz, e quando olhei em cima do trono, estava um cordeiro, como que foi morto, oh gente, peraí, eu não sei se você entende, mas ele diz, o que estava escrito ali diante de João é, o poder do evangelho está na fraqueza, é na morte do cordeiro que nasce o trono, é no sacrifício do cordeiro que foi imolado, sacrificado como símbolo de máxima fraqueza, que nasce o poder, por isso que ele é leão e cordeiro, então, é a fraqueza do crente que está gerando a força que o crente precisa, a nossa força está em Deus, eu quero orar com vocês, eu não sei o que você vai tirar dessa mensagem de hoje, mas talvez tem coisa que você devia dizer assim, chega, eu não vou mais, talvez você pegou essa mensagem, ah, cara, beleza, legal, legal, mas, cara, você ainda é autossuficiente em muita coisa, autossuficiente em muita coisa, gente, eu visito pessoas em hospitais que elas estão lá, gente, elas dependem das enfermeiras para lavar elas, ali você vê como a vida da gente ela não é nada, mas, se diante dos homens uma pessoa tem que ser lavada por outra porque ela não tem força, não tem estrutura para nem se lavar, agora, o que dirá diante de Deus você como um ser humano consegue fazer o que precisa ser feito, você não consegue, você não consegue vencer Satanás, irmão, se Satanás viesse com toda a fúria que ele tem contra você, ele já teria te destruído, eu queria que você visse esses dias antes de dormir com as minhas meninas, eu disse para elas assim, olhem bem ao redor, aqui está cheio de anjos do Senhor, aí a pequenininha olhou e disse assim, cadê? a mais velha já entende, mas a pequenininha ficou, cadê? eu disse, minha filha, como eu queria que tu visse, meu desejo era que tu visse para você saber que para você dormir em paz, você precisa da proteção do anjo do Senhor, cara, se para você deitar a cabeça no seu travesseiro e você ter paz, você precisa de uma ação do Senhor, quem dirá você levantar e vencer os desafios da vida? se para você deitar, irmão, e não fazer nada, você precisa da mão do Senhor sobre você, que dirá você levantar da cama e sair vencendo as coisas que você precisa vencer, você depende de Deus, então, cara, hoje é dia de você dizer assim, Senhor, eu desisto da minha força e toma conta do negócio. Senhor, eu desisto Obrigado.